Estamos aqui na Rua 25 de Julho, iniciando mais uma etapa de asfalto em nossa cidade. Esse asfalto já era para ter sido concluído, mas tivemos problemas com a empresa ganhadora da licitação anterior. E agora, graças ao nosso governador Ratinho Júnior, nosso deputado Marcelo Micheleto e o Gugu Bueno, superintendente da Casa Civil, conseguimos recuperar esse asfalto. Vai ser feito asfalto pela empresa Rio Coati, aqui na Rua 25 de Julho, na Rua 8 de Dezembro e também na Rua José Marcolino Cardoso. Estamos trabalhando com humildade, com seriedade e nos próximos meses estaremos estendendo esse trabalho, fazendo asfalto em mais ruas da cidade para beneficiar o governo de cada um.